Não, 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 Paulo, nem continua. A ordem de interdição temporária foi da juíza, não foi minha. Eu não posso fazer nada. Aliás, você não podia nem estar aqui, né, Paulo? Olha, eu vou aproveitar que você parece sóbrio pra eu te falar mais uma vez que eu não tenho o menor prazer de ver o nosso filho não poder conviver com o pai dele. Muito pelo contrário. Eu vejo que ele sofre. E eu sofro também, né, Paulo? Eu te amo, você sabe disso. Mas não dá. Não dá mais, Paulo. O Pedrinho não tem estrutura pra aguentar isso, sabe? Você precisa se tratar, Paulo. Você sabe que eu tô aqui pra te dar todo o apoio que você precisar nesse processo. Até pagar a sua internação eu já propus. Agora, se eu não conseguir te ajudar, pelo menos poupar o Pedrinho desse sofrimento, eu posso tentar. Eu acho melhor você ir embora logo, porque na outra hora eu tento falar com você, tá? Mas só uma coisa. Eu e o Pedrinho, a gente vai sempre estar aqui pra você. Mas você tem que voltar inteiro. Não dá. Não dá mais pra dividir você com as drogas.